Eu, vim trazer um recado da mesa do lado onde está sentado Meu melhor amigo, o seu ex-namorado Ele sabe que errou quando te abandonou e hoje vive a sofrer Morrendo de amor, querendo uma chance voltar pra você Diz o seu amigo que o jogo virou, só acontece com quem brinca com o amor Ele só tá colhendo o que ele plantou Será que ele não se lembra do mal que me fez? O quanto me desprezou agora é minha vez Como o mundo girou Manda vir uma cerveja aqui na minha mesa E eu vou brindar essa dor E eu ainda lembro que mandou me dizer Com o passar do tempo eu ia esquecer E ninguém morre de amor Manda vir uma cerveja aqui na minha mesa Eu sei que isso não se faz Mas um dia eu chorei vendo ele sorrir Eu quero que ele sinta tudo que eu senti Que me deixe em paz Diz pro seu amigo que o jogo virou, só acontece com quem brinca com o amor Ele só tá colhendo o que ele plantou Será que ele não se lembra do mal que me fez? O quanto me desprezou agora é minha vez Como o mundo girou Manda vir uma cerveja aqui na minha mesa Que eu vou brindar essa dor E eu ainda lembro que mandou me dizer Com o passar do tempo eu ia esquecer E ninguém morre de amor Manda vir uma cerveja aqui na minha mesa Eu sei que isso não se faz Mas um dia eu chorei vendo ele sorrir Eu quero que ele sinta tudo que eu senti Que me deixe em paz Ja, eu espero que ele não se lembra do meu amor Que me deixe em paz